Vivemos uma época de mudanças. Um momento de oportunidades e grandes desafios, unidos por um compromisso. À medida que a gestão vai evoluindo, construímos dia a dia o nosso futuro. Um investimento num novo futuro. Um investimento no crescimento, desenvolvimento e compromisso com as pessoas. Queremos acompanhar a melhoria contínua. Desafiar novos pensamentos. Inspirar a liderança de amanhã. Ter impacto sobre o que é importante. Vidral Horizon é um novo horizonte. Juntos, podemos partilhar e construir fortalezas únicas. Dar forma ao futuro. Juntos que a gente tem mudanças. Juntos que a gente tem mudanços now.